Começamos de uma forma bem genérica, né Silvinho? Vai pensar no primeiro pernoite? Talvez a primeira coisa bem genérica a pensar é que época você vai fazer isso? Verão, inverno, bem genérico, né? Que momento vai ser? Verão tem aqueles pirajás de fim de tarde, geralmente não afetam a noite, mas a tarde costuma dar um ventão. As noites no inverno às vezes são muito agradáveis, mais frescas. Definir essa data acho que das primeiras... Aí vai de gosto. Lógico, verão é indiscutível. Poder ficar na água até mais tarde. De noite, 10, 11 horas da noite... As noites de verão geralmente são muito agradáveis. As tardes e finais de tarde são preocupantes por causa dos pirajás. Não, isso não precisa passar pernoite, você fica até um pouco mais tarde, vai sair... Isso. Vai ficar até umas 6, 7 horas, até mais ou menos o pôr do sol, você vai correr o risco. Mas às vezes, às vezes, esse pirajá pode chegar já escuro. É mais difícil, mas pode chegar. Qual é a época que a gente geralmente sente que é a mais ajeitada em todos os sentidos para navegar? Logo depois do carnaval ali, né? Março, abril... Aí começa aquele tempo muito quente, que é a probabilidade do temporal. Estou falando sem conhecimento de tempo, não estudei não. Sim, é a constatação prática, né? Também não... Aí começam as noites mais frescas. Aí começa menos chuva. Aí começa... Aí começa a ficar mais viável, vai. É, na teoria sim, mas a gente sabe que não dá, né? Às vezes a tua época é aquela do verão, às vezes é aquele momento. Então o que eu marquei aqui que é importante a gente pensar? Eu acho que a primeira coisa, previsão de tempo e de mar. Eu acho que isso é a principal coisa para você fazer o seu pernoite. Eu acho que o primeiro pernoite, se você vai fazer o primeiro pernoite e você não está com pessoas à sua volta, você vai sozinho definir, a primeira coisa é duas, na verdade. O local, que está logo na sequência aqui, mas o local vai ter que ser o melhor lugar na sua região. Agora, independente de qual for esse local, que a gente já vai falar, a previsão de tempo e de mar tem que estar muito boa, com muita margem de segurança. Bastante margem, para ficar tranquilo, não ter algum perrengue, alguma coisa, né? É. Então, tudo que você puder eliminar, hoje as informações são tudo mais simples, né? Você puxa aqui. E fora isso, quando você está num grupo com bastante pessoas do WhatsApp, que nem acontece no Diário de Bordo, você tem a pessoa que está em... Às vezes a pessoa não está em água, mas está na praia, na praia grande, e que nem nós, que estamos ali em São Vicente, Santos, Guarujá, o pessoal fala, ó, está passando por aqui no temporal, fica esperto. E a gente vai, consegue prever um pouco antes esse tipo de coisa. Esses grupos do WhatsApp ajudam muito você saber o que está acontecendo no sul, as frentes frias, os pirajás, eles se formam mais em cima da hora, né? Mas as frentes frias, aquelas confusões, muitas vezes elas vêm do sul. Então, os grupos ajudam, os grupos ajudam muito você a... Olha, passou por Paranaguá, teve alguma coisa lá. Mesmo que você não esteja no grupo de Paranaguá, alguém vai fazer a comunicação. Olha, e o pessoal de Itanhaém avisou que está ruim. Sempre as pessoas já começam a jogar para os grupos em volta, né? Eu vou baixar um pouquinho de teoria aqui, tá, Felipe? Que está entrando aqui para a gente. Se você quiser falar, você chama. Eu ia falar uma coisinha agora. Pode falar, pode falar. Nessa questão de previsão, vamos colocar se a gente vai passar um fim de semana, uma coisa que eu sempre faço, então eu olho o sábado e domingo, tá legal? Mas eu vejo a segunda também. Por quê? Porque você já vai ter uma prévia do quilo aí pela frente. Se está tudo tranquilo, meu, relaxa. É a margem de segurança, né, que a gente falou. Está vindo uma frente fria, está vindo um vento forte, aí você já fica mais atento, porque às vezes ele antecibe, não chega. Então, sempre olha um dia, além do que você está programado ficar no barco. É o que a gente comentou da margem de segurança, né? Quando a gente falou de margem de segurança, é basicamente isso. Você tentar olhar mais para frente. Não vai ter um, dois dias que não vem nada. Se você vai fazer um pernoite aqui e no dia seguinte já vai entrar alguma coisa, já não vai. Deixa para aí quando você tiver dois, três dias de margem de segurança, é o que a gente chama de margem de segurança. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.